mais um dia para gravar mais um vídeo de hoje é um vídeo muito fácil também muito especial nunca fiz no canal hoje vou estar mostrando fazendo uma tala bem diferente mesmo sem usar tupia hoje não vai levar uma lixadeira com disco de corte uma broca 3 quartos paleta não sei como chama o lugar que alguém tiver vendo aí talvez chamou outro nome lápis uma pedrinha daquelas tipo de aquário só isso hoje na rádio está fazendo uma tala de carne diferente a tala de carne hoje que a gente está fazendo vai ser formato de um peixe eu esqueci de avisar meu pai meu pai tinha cortado não ia gravar cortando também pra vocês verem desenhando mas é não é difícil se você tem uma você sabe desenhar um peixe desenha recorta ele e depois eu vou mostrar pra vocês como que faz e um desinscrito perguntou pra mim que porque fazia tempo que eu não estava postando vídeo no canal é devido muito serviço muita foi muito entregue não tá dando tempo fazer mas agora começar de novo e vamos postar um vídeo vamos postar uns artesanatos continuar continuar vou dar uma baixadinha aqui para você está vendo com o que vou fazer vamos dar uma baixadinha vamos dar uma baixadinha essa parte aqui ó de cima vamos fazer um risco como fosse a nadadeira do peixe vai a guerra aqui a guerra e a nadadeirinha em baixo muito simples é uma tábua que você não vai ter muito custo e é a primeira vez que eu vou gravar uma tábua de carne sem cortar catupia não é difícil ela estava muito fácil ela estava muito fácil muito fácil aqui é só você desenhar ela está como se fosse a nadadeira do peixe mesmo fazendo isso aqui o rabo do peixe o rabo do peixe eu vou usar outro disco para ficar redondinho aqui ó para você separar para ficar desse jeito ó tá vendo aí ó desde já que ela agradecer cada inscrito eu não esquecia os inscritos estão perguntando também do sorteio é muito difícil porque como eu não tenho fazer sorteio igual as pessoas fazem no youtube pega pelo facebook essas coisas eu não sei ainda eu estou pegando os nomes por isso que não realizei ainda o sorteio mas vou pegar os nomes eu vou colocar nome por nome no papelzinho mesmo vou colocar ali no no recipiente vou estar sorteando gravando sem corte e a pessoa que sair a gente vai estar entregando aí fala assim as pessoas podem falar ah mas talvez você está falando isso eu tenho de falar eu tenho de dar justificar porque eu não fiz ainda quando vai como você sabe eu tenho de falar Está muito rápido. Muito rápido mesmo, não é difícil de fazer, é uma tábua, se você tiver a noção de cortar o formado de um peixe, o que você faz? Pega uma tábua, essa tábua é uma tábua de 30, é um pedaço de 60, você corta, se tiver noção de desenho ou até perto, porque o peixe não precisa ser perfeitinho, mas tem que ter a noção de ser um peixe, é muito fácil, o risco é pouco, eu estou passando porque não precisa de tetopia, com a lixadeira você faz, a única coisa que você vai ter de ter, é um atico-tico, ouça é muito bom mesmo para cortar isso aqui no ferrote. Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar marcado já, que é o útero, aí você vai arriscando para ver até onde vai dar mais certo. Pronto. Nosso peixe está arriscado, olha como vai ficar. Aqui é só o risco. Fez o risco. Eu fiz três né, cada nadreirinha aqui debaixo, aqui eu não contei, aqui é o critério vocês, o tanto que vocês achar que o espaço está bom, aqui na cauda dele também não. Agora eu vou prender aqui e vou começar, já vou erguer a câmera um pouco para poder estar mostrando melhor o corte. É muito fácil, agora eu vou estar cortando com a lixadeira. Então, vamos lá. Tchau. 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 Aqui ó, tem que ter um detalhe também, enquanto você for fazer essa aqui travessa, não pode ultrapassar essa que você fez, sempre você faz essa aqui primeiro, para depois vim com as outras, porque para ultrapassar, senão depois não tem como arrumar, dá até para arrumar, mas vai ficar meio estranho, agora vamos fazer essa, é muito rápido gente, não precisa ser só feito, pode ser o desenho que vocês, tiver em mente, agora vamos fazer esse rasgo, vamos fazer essa, é muito rápido gente, agora vamos fazer essa, é muito rápido gente, outra coisa que eu vou falar, não pode forçar muito, tá, que a madeira é diferente do ferro, porque esse disco de corte, é para cortar ferro, então, lá mas, quando eu não tenho tupia, eu já fiz vários, já cortei peixe na tupia, mas nunca tinha gravado, é bem mais fácil, só que com ela, é bem mais, na verdade, ela é mais rápida, e quem não tem, é, que a tupia, também, se você não tiver uma firmeza boa na mão, você acaba tendo dificuldade para acertar com ela, vou virar aqui um pouquinho a câmera, vocês estão pegando, espero estar, a imagem está ficando bem, muitas das vezes a imagem não sai boa, ou tem barulho, as pessoas muitas vezes reclamam, mas igual eu já falei, a minha casa, tem vizinhos, as vizinhos, não tem como a gente parar, né, talvez faz barulho, ou ligue alguma coisa lá, vai sair, mas não vou deixar de passar o que eu quero passar, agora vamos fazer o acabamento final aqui, quando vem com a lixa, e vamos colocar, vai ter um olho nele ainda, que é bem da hora, Então, eu já já quero pedir para vocês, você gostar, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal jr atezanato pai e filho é se você se interessar pela pelas as peças que a gente faz entre em contato eu tenho meu telefone está no facebook ou se não entra no canal do youtube jr atezanato entre em contato com a gente que a gente pega o whatsapp e vão conversando é isso aí se tiver também é alguma peça que vocês queira que o que nós fazemos aqui no canal manda para nós não vai estar fazendo tentando fazer né a gente não sabe tudo mas é isso aí pessoal vou continuar e aí e aí e aí e aí e aí e aí já está quase quase pronto já falta pouca coisa esse corte não porque eu tenho a noção mais mas você não gasta 20 minutos para fazer o desenho do peixe aqui você pode também faz um buraquinho aqui a pessoa colocar um limão ou molho aí fica a critério de cada um de vocês agora vou estar furando aqui o olho vou estar usando a broca chata 3 quartos agora vou furar já temos marcado o olho a broca o que vocês tem de mostrar é uma broca você tem que ter a noção de altura também o olho vai ser isso aqui a hora que começar o corte da broca vocês medem aqui para você ter uma noção eu não posso passar desse buraquinho que tem no meio da broca aqui ó senão o olho vai ficar muito fundo e aí 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 Um pouquinho só Deixar o olho aqui de lado um pouquinho Agora vamos Só um pouquinho de cola Não vai muito Qual é pouco que vai Chegar esse sexto aqui Um pouquinho de cola Pronto Agora vamos Colocar aqui um pouquinho de cola Não pode ser muita Senão ela passa do olhinho Aí fica Opa Deixei cair aqui um pouquinho Um pouquinho de cola Tem que ter o excesso A cola não fica legal No caso aqui eu coloquei um pouquinho a mais Se você for fazer coloca nem menos Mas aqui depois que dá uma secadinha você tira com a lixinha Sem Sem problema nenhum Bom ficou bem fixado o olho Ficou bem Ficou bem Cortado E ele fica Uma espessura boa Fica Bem fundo Não é uma coisa que fica rasinho E é uma coisa rápida É que fica Ó Faz A oxeinha É Ó É uma peça Vocês que faz Feira que faz feira que mexe com artesanato é uma ótima opção pra você está levando uma coisa diferente uma coisa fácil também basta ter uma lixadeira eu falei dá pra fazer um serrote também isso aqui quando a gente tinha tico tico cortava ele numa serrinha esses lugares mais difíceis aqui ó fazendo a serrinha mas chegava com o serrote até perto ficava pouca coisa mas de cada um é a criatividade de cada um é uma peça que se dá pra você vender numa feira livre é diferente essas pessoas que mora perto de praia essas coisas é uma ótima opção também chama atenção como eu falei a opção aqui fica que tem cada um também e mais a criatividade se você não quiser fazer desenho nenhum aqui só pra ver aqui a cabeça do peixe também espero que vocês tenham gostado mais uma mais uma peça da jr atesanato é desde já agradeço cada um e seus comentários seu like é eu vou tá respondendo respondo todos eles se você gostou deixa seu comentário se não gostou também deixa seu comentário é isso aí pessoal mais um pouquinho o nosso serviço e com deus e até a próxima se deus quiser ele quer